Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai resolver um exercício, um exercício bem considerado bem difícil pelas pessoas, mas assim, que vai usar só a matéria que a gente tem falado até agora. O Teorema de Pitágoras, a Lei dos Cossenos, aquela ideia do cosseno de 180 menos alfa igual a menos cosseno de alfa, e aí a gente vai conseguir resolver ele sem maiores problemas. Esse problema, na verdade, ele envolve muita criatividade. Então, assim, vão ter linhas traçadas, essas linhas têm que ser linhas especiais, e esse traçado de linhas, como eu tenho falado há bastante tempo, você só consegue identificar que linha você tem que traçar com experiência, resolvendo bastante exercício, vendo soluções de exercícios clássicos, aproveitando cada exercício para explorar bastante aquela figura, e explorando a figura e conhecendo cada vez mais propriedades relativas àquela figura. E aí, com o tempo, vai ser inevitável você pegar a manha de como traçar aquela linha mágica que resolve todos os problemas que a gente parece que não tem solução. Bom, vamos ler primeiro o enunciado, aí depois, se você quiser, você faz uma pausa, tenta resolver aí, como eu falei, é um problema clássico, então é um problema bem legal de você tentar, e depois, se você quiser, acompanha a solução aí com a gente. Tá bom? Então, é o seguinte, toma-se um ponto P no interior de um triângulo equilátero ABC, sabendo-se que a distância desse ponto até o primeiro vértice vale 3, depois a distância desse ponto até o segundo vértice vale 4, e a distância desse ponto até o terceiro vértice vale 5, quanto tem que valer o lado do triângulo equilátero que foi apresentado? Como eu falei, é um exercício difícil, mas vale a pena se você puder perder um tempinho aí estudando a figura, marcando as coisas, conhecendo melhor a figura, para depois você ter mais experiência aí na hora de resolver outros exercícios parecidos. Tá bom? Então, se quiser agora fazer uma pausa, é uma boa, e eu vou começar a resolver o problema. Bom, vamos lá então a nossa resolução. Mas assim, primeira coisa, primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, vou pegar todas as informações que tem naquele enunciado, todo escrito lá, que não tem figura nenhuma, passar para uma figura que seja bem clara para mim. Não precisa ser bem desenhado, não precisa ser bonito, não precisa ser tudo reto. Claro, quanto mais perto daquilo que for real, mais você vai ter condições de encontrar características e propriedades que são importantes, só que, que são relevantes para resolver o problema. Só que também, assim, confiar muito na figura não é uma boa. Se você for tentar resolver o problema confiando naquilo que está desenhado, quer dizer, é muito provável que em alguns casos, principalmente quando os problemas forem bem legais, a sua intuição vai acabar te traindo e você vai acabar resolvendo aí o problema ou caindo na casca de banana que aparece aí numa prova de competição, por exemplo. Então, fazer uma boa figura é bom, transpor os dados é uma parte fundamental do início da resolução de problemas, mas confiar na estética ou confiar na figura sozinha não é legal. Você tem que confiar nas propriedades que você conhece daquela figura. Então, transpondo aqui, eu tenho um triângulo equilátero. Eu disse que A era 3, então A é esse. Aqui é A, PB era 4, então aqui é o B. E PC era 5, então esse daqui é o C. Certo? Esse daqui é o ponto P. Esses três números são números bem famosos, né? 3, 4 e 5 é aquele famoso triângulo retângulo que tem os lados em progressão aritmética, ou os lados cujas diferenças são constantes. Do 3 para o 4, a distância é 1, do 4 para o 5, a distância é 1 também. Então, esse é um triângulo retângulo muito famoso, chamado triângulo pitagórico. Esse é um terno pitagórico. 3, 4, 5. Lados inteiros de triângulo, que satisfazem o teorema de Pitágoras. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. E é exatamente por aí que as pessoas começam a tentar resolver esse problema, tentar encontrar ângulo reto aqui, só que não tem ângulo reto nenhum. O ângulo reto vai aparecer conforme você for trabalhando com a figura. Está certo? E a solução legal desse exercício aqui tem a ver com desenhar um triângulo equilátero. Bom, aqui no caso eu escolhi o lado 3, tá? Então eu escolhi o lado 3 e vou desenhar um triângulo equilátero aqui. Que é mais ou menos. Tá? Aqui é 3. Aqui é 3. Tá? E aqui já era 3. Certo? É... Bom, desenhado isso daqui, você pode pegar isso como dica. Se quiser parar aqui agora e tentar voltar a resolver, eu acho que é uma boa você tentar fazer isso, porque aqui já tem quase a sua saída aí para resolver o problema, tá? Mas eu vou continuar a minha solução aqui. Vamos lá. Estudando bem essa figura, uma coisa que você vai notar é que esse ângulo... Esse ângulo que eu estou ressaltando de amarelinho aqui é igual a esse ângulo amarelo aqui. Isso por quê? Porque em todo triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60 graus. Então, esse amarelo mais esse vermelho aqui, amarelo mais vermelho é igual a 60 graus. Então, amarelo mais vermelho é 60 graus. O vermelho já está ali, para completar 60 graus, só pode ter um amarelo. Então, esses dois ângulos são iguais. Certo? Se você olhar agora, o triângulo é equilátero. Então, esse é o lado X que você quer descobrir, que é igual a esse e que é igual a esse. Eu vou ressaltar de azul esse daqui para ficar bem bonitinho. Então, esse daqui é o lado que você quer descobrir que vale X. Mas aqui também é azul. Aqui é rosa, aqui é rosa. Esse daqui também é rosa. E agora, olha só. Eu tenho um lado rosa, um ângulo amarelo e um lado azul. Um lado rosa, um ângulo amarelo e um lado azul. Se eu fechar esse triângulo aqui, se eu fechar esse triângulo aqui, esse triângulo que está aqui embaixo, B, P, Q, B, C, Q, vai ser congruente ao triângulo, desculpa, A, C, Q, vai ser congruente a A, B, P. Pelo caso, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. E já que ele é congruente a esse triângulo, eu tenho que esse lado aqui é 4. E aí, agora sim, você vai olhar para esse triângulo P, Q, C. O triângulo P, Q, C tem lados 3, 4 e 5. Pela volta do teorema de Pitágoras, esse ângulo tem que ser um ângulo reto. Pela volta do teorema de Pitágoras, porque 5² é igual a 3² mais 4². Então, eu tenho que, como garantia, que o ângulo oposto ao maior lado é um ângulo de 90 graus. Esse ângulo é um ângulo de 90 graus. E esse ângulo aqui já era um ângulo de 60 graus. Tá bom? Por fim, o que vai acabar acontecendo? Eu tenho um triângulo onde eu conheço um lado, o ângulo entre os dois e o outro lado. Lado 3, lado 4 e o ângulo entre esses dois vale 150. Eu falei no começo da aula de lei dos cossenos que essa lei dos cossenos era exatamente aquela que cobria o caso de congruência lado-ângulo-lado, que é exatamente o que eu tenho. Lado, ângulo de 150, lado 4. Então, a lei dos cossenos vai me permitir calcular o terceiro lado e, se eu quiser, depois calcular até os cossenos dos outros ângulos ali. Mas, principalmente, o que eu quero, que é determinar o valor do x ali. E aí, ó, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos 2 vezes 3 vezes 4 vezes o cosseno de 150. Agora, só para você lembrar, o cosseno de 150 vai ser igual a menos o cosseno de 180 menos 150, que é 30. Então, o cosseno de 150 vai ser menos o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, substituindo ali, ó, eu vou ter x ao quadrado é igual a 9 mais 16 menos... isso daqui vai dar 24 vezes raiz de 3 sobre 2. x ao quadrado é igual a 25 mais, né? Tá? Porque era menos raiz de 3 sobre 2 aqui. Mais 12 raiz de 3 e o x é igual a raiz quadrada de 25 mais 12 raiz de 3. Tá? Que já é a nossa resposta. Eu poderia verificar que se esse é o quadrado... passando esse 12 para dentro do radical aqui, esse é o quadrado menos o número que vai aparecer aqui. Fosse um quadrado perfeito, eu poderia escrever isso na soma de radicais simples. Mas isso é motivo para outra aula aí. Tá bom? Por enquanto, por hoje a gente fica com esse resultado mesmo e na próxima aula a gente resolve mais problemas legais. Até a próxima.